Abertura Boa tarde, o Grêmio é o campeão e o estado é azul desde a tarde de ontem. O Globo Esporte mostra a festa gremista para vocês. Mais uma vez, Mano Menezes levou a vantagem no duelo tático com o adversário Abel Braga. O Grêmio empatou de novo e levou o título. Um beira-rio com 57 mil apaixonados. Depois de sete anos, Grêmio e Inter estavam de novo frente a frente para decidir o título gaúcho. O tricolor começa melhor e Lucas quase abre o placar. Márcio Mossoró dá o troco na mesma moeda. Ricardinho estava um pouco isolado e mesmo assim levou perigo ao gol do Inter. Até que Fernandão recebe de Bolívar e abre o placar para os vermelhos. Mano Menezes coloca em campo o goleador do time na temporada e muda a história do jogo. Pedro Júnior havia desperdiçado o pênalti que acabou eliminando o Grêmio da Copa do Brasil. Hoje, ele saiu do banco de reservas para quebrar uma hegemonia de quatro anos de vitórias coloradas e dar o título ao Grêmio. Depois da cobreça de falta de Marcelo Costa, Pedro Júnior desvia para o fundo das redes. Festa azul no Mar Vermelho. Graças a Deus, eu tive a felicidade de fazer o gol e mostrar para muitos que não acreditavam em mim e eu posso dar muito ainda. O Beira-Rio vira um salão de festa dos grelhistas, que não comemoravam o título gaúcho há quatro anos. Um espetáculo em vermelho e azul. Mas colorados e gremistas não esqueceram das cores do Rio Grande. Afinal, em disputa, estava a hegemonia do futebol gaúcho. No meio dos milhares de torcedores, haviam aqueles que, digamos, já sabiam o que iria acontecer. E a conquista do título era uma tarefa... Difícil, mas não impossível. Foi só no segundo tempo que o grito de gol saiu da garganta do torcedor. Depois da boa tabela dentro da área, o capitão Fernandão fez estremecer o Beira-Rio. Mas quem ri por último, o tricolor não se entregou. E jogando com o regulamento nas mãos, chegou ao gol do título, com Pedro Júnior marcando de cabeça. De um lado, o silêncio de mais de 40 mil colorados. Do outro, a festa dos pouco menos de 8 mil torcedores do Grêmio, que com o empate, conquista o gauchão de 2006. É festa tricolor pelo interior do estado. Em Santa Maria, a concentração aconteceu na avenida Presidente Vargas. E o torcedor não poupou criatividade para comemorar o título gaúcho. Mesmo depois da vitória, a corneta gremista continuou a ecoar pelas ruas da cidade. E o saci, símbolo colorado, foi domado pelo toureiro gremista. Em Cruz Alta, a multidão de tricolores não desencorajou alguns torcedores do Internacional a participarem da festa adversária. A rua Pinheiro Machado foi tomada por carros. E na falta da camisa do time, a toalha quebrou o galho do torcedor apaixonado. Em Pelotas, o ponto de encontro foi a avenida Bento Gonçalves. Mesmo sem entender muita coisa, a criançada mostrou que não tem idade mínima para começar a torcer. A avenida Carlos Pinto serviu de palco para a festa de Rio Grande. O torcedor aproveitou para desfilar mascotes e troféus. Nas principais ruas de Bento Gonçalves, as sacadas serviram de camarote. E a graça alcançada obrigou o torcedor a andar de joelhos pela avenida Planalto. Nem as muletas serviram de desculpa para não fazer parte da comemoração. Um belo momento para registrar na memória. O hino gremista embalou a comemoração de Santa Cruz do Sul. A cor do carro contrastou com as cores da festa, que foi de todas as idades. Cerca de 10 mil lajadenses invadiram a rua Júlio de Castilhos. E para não ficar de fora, valeu qualquer meio de transporte. Até a Nossa Senhora Aparecida participou da festa. Em Erechim, carros e motos formaram uma espécie de engarrafamento descontraído. O Grêmio já confirmou as contratações de William, zagueiro do Ipatinga, e de Rudinei, volante do 15 de Campo Bom. Torcedor Everton Cássio Amaro, 24 anos, caiu da arquibancada do Beira Rio ontem e está internado em estado grave na UTI do Hospital de Pronto Socorro. Veja a seguir a festa dos outros campeões estaduais pelo Brasil.